Olá, tudo bem? Eu sou o Francisco Filho e não abro mão da sua amizade. Hoje nós estamos aqui em Irassema para contar uma história bem curiosa para você entender. Parece até engraçado, mas não é não. O negócio é muito sério. Mas vocês vão conhecer o homem que enganou a morte 20 vezes. É, o nome dele? Conhecido como... Olha o nome dele, Urubu. Pense no nome arrochado. O cara enganou a morte 20 vezes e o nome dele é Urubu. É João Neto, mas reconhecido como Urubu. Não sei por quê. De 20 acidentes que tem, ele só lascou a banda orelha. O resto está tudo inteiro. Esse cabra é danado, viu? E será que ele bebe, rapaz? Olha aí a quantidade, olha. E se ele começa de manhãzinha, de tarde ao tamanho 20, meu Jesus. Pense num cabra apromado. Vamos conhecer ele. Ele mora aqui nessa casa aqui, ó. Vamos chamar ele, vamos conversar. Saber dessa história direitinho. E para você, telespectador da TV Irassema, entender realmente como é essa história. E quem é essa pessoa tão misteriosa, né? É o Urubu. Vamos lá conhecer. Vamos bater palma aqui. Oi! Urubu? Opa! Quer conversar com você? Pode conversar com a gente? Opa! Bom dia, você que é o Urubu? É o Urubu mesmo. É o João Nascimento, mas conhecido por Urubu. Por que é esse nome Urubu? Isso é por causa das velocidades que eu trabalhava em Mossoró. Aí só podia andar com 80, eu só andava 140, 150. Aí disse que quem voa alto é o Urubu. Fala, você é o bicho é o mesmo, hein, doido? Ficou sendo o Urubu. Rapaz, e muita gente aqui que tá curioso em saber. É o Neguinho, Gasolina, Fuscampe, Tizil, Graônia. Cada um canta uma firma, eles colocam um apelido e... Fala de varota. Isso tudo é os seus apelidos? É. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Neguinho, Gasolina, Fuscampe, Tizil, Graônia, Galinha do Céu e Urubu. Agora o Urubu pegou mesmo. O Urubu ficou registrado, né? Registrado, foi. Ficou registrado mesmo. Bom, gente, podemos entrar pra nós conversar, bater um papo aqui. Vamos entrar aqui na casa dele. Bom, já que a gente tá aqui dentro da casa dele, do João Neto, mais conhecido como Urubu, nós vamos saber um pouco dessa história. Como é que isso aconteceu e por quê que ele enganou a morte 20 vezes. Esse é o mistério. Olha só. Vamos sentar, João Neto. Vamos conversar. Vamos, sabe? Deixa eu puxar aqui uma cadeira. Deixa eu puxar uma cadeira aqui. Não dá pra enxergar a cadeira da Céu pra nós conversar aqui. João Neto, deixa eu vencer pra cima aqui de você. João Neto, me diga, como foi que isso aconteceu? Como que você enganou a morte 20 vezes? Como aconteceu isso? O que foi que aconteceu mesmo? As pessoas tão curiosas. É, não. É só um acidente. Eu, é 20 vezes que eu baixo o hospital, fora os derrassos que eu dou e não precisa ir. Aí eles dizem que eu enganei a morte. Você toma remédio da pressão? Toma. Já fui buscar uma carrada hoje ali. Com cachaça? Com tudo. Eu ouvi falar que você toma remédio com cachaça, né? É, quando falta água, eu vou tomar cachaça. Por isso que o rapaz, você viu aquelas imagens dos litros ali. Mas aí, cada acidente, você sofreu 20 acidentes. Aí, só lascou a banda, ou não? É, a banda... Só aqui, mostra aqui, olha. Só... Só perdeu. Só ficou a pontinha pra ficar a... Pra botar a máscara. Só ficou a pontinha pra enganchar a máscara. Aqui, já... Tá esse novelo. Aqui, arrancou esse couro. Todo mundo aqui assim, essa parte branquinha. Aqui até aqui assim, daqui assim, até aqui. Aqui no pé, daqui atrás, até aqui na frente. Foi 39 pontos. As costas foram todas cicatizadas. Ficou cá em cima do monte de pedra lá em Pereiro. Virei por cima e ficou todo retalhado. Gente, eu não risal assim, porque o jeito dele contava. A morte veio buscar, quando chegou, se lascou. Se voltou pra casa. Mas eu caí aqui no campo, aí... Baixou na manhã de assim. Eu vim, disse que eu levantei ainda, mas não dei fé, não. Porque fui no dedo aqui da cabeça. Quando eu cheguei no hospital, só vi uma bastião. Traga uma maca aí, pra botar o urubu. Traga uma maca aí. Aí eu fui, me levantei. Você pode achar que eu vou. Ele tomou um sujo, velho. Pode levantar. Eu digo, pô, ó, vocês saiam, né? Fui lá pra dentro. Deu pra arrancar aqui o pé de couro, mas não saía, né? O couro assim. O que é que é isso, gente? O cara com a cabeça lascada. Ele mesmo queria arrancar. Mas graças a Deus, aí sarou o doutor querido lá em Fortaleza. Tirar um pedaço da coxa. Pra colocar aqui. Pra encor... Não, pra cobrir aqui o rasgo. Digo, não, doutor, a raiz é funda. Ela vai querer cabelo. Vê, vai não. Digo, vai. Aí quando eu voltei com três meses, eu mochei. Aí, doutor. Doutor Gustavo. Aí ele fez isso. Mas, rapaz, bem que você disse que a raiz era funda. Depois nasceu os cabelos todos branquinhos. Eu digo, porque o branco tava embaixo. Mas, urubu, é sério. Muitas pessoas não acreditam. Parece até história de ficção, né? É raspa assim que eu pelo joelho, corto no canto. Sempre ando com limão, taco limão em cima. Dói muito. Mas aí no chão tu corta o sangue, cicatrizes e saiba ligeiro. E pronto. Você, pressão alta, diabetes, tudo que ele tem, ele cura na cachaça. Não, diabetes não tem nada. Tem só pressão alta. E essa minha pressão, ela chegou a 18 por 12, mas eu não sinto nada. Aí o médico disse que essa aqui é burra. Essa aqui é ruim, porque mata ligeiro. Doutor, essa aqui é burra, porque mata o cabelo e não sente. Ele disse, é doido. Que colher quando eu tô nos cantos, ele tá tomando um. Aí ele pergunta. Má, urubu, bora. Bota o copo aí pra urubu. Eu bato tudo pra ver. Aí você, ele toma o remédio da pressão com cana. Não tem medo de morrer, não, velho? Não, tem não. Ele tá morto, não? Não, acho que é ruim beber sem algum líquido. Aí eu vou, tá só. Tá só. Tá, viu, cara? Ô, urubu, parece coisa de ficção, gente. Mas tudo isso que ele tá dizendo é verdade. Dá risada, assim. É o jeito dele contar, mas é verdade. É, seis... Eu tomo dois. De mãozinha, seis horas, eu tomo dois. Oito horas, eu tomo mais dois. Duas horas, eu tomo mais três. E quatro horas, eu tomo um. E oito horas, eu tomo dois. E a cana? Aqui, pelo menos. Gente, parece coisa de ficção, mas não é. É a realidade. Ele sofreu 20 acidentes, fora as derrapadas, queda. É, e outras coisas a mais que ele não tá contando aqui, né? É, que eu não vou... Acho que eu derrapo só, que... Passo de limão, assim, para o sangue. Eu não vou para o hospital, não. Eu não boto, não. Eu boto só que eu não fui para o hospital, só... Ele tá contando só isso aí, gente. Então, é... Mas aí enganou a morte 20 vezes. Ela veio buscar ele... No Goiás, no São João da Aliança, uma carreta me imprensou. Eu voei cinco metros de altura no caçambão. O bicho acabou a cabine todinha. Eu só me cortei uns fragmentos, assim, de ferido. Mas eu só dei um cinto, eu não vi com o cinto. Você já viu a morte de pé? Não, eu acho que não. Vi não. Você nunca viu nada? Não passou para o outro lado nem uma luz? Não, não vi não. Não vi, não. Dá tempo, não. É ligeiro, é rápido. É igual eu fiz aqui em Pedregatinho. É igual pro truco. Aí, aconteceu. É ligeiro. Não dá tempo nem ter medo. Oi, gente. Esse você não conhecia. Esse é o João Neto, comércio conhecido como Murubu, aqui. E ele é muito solicitado para... Ele é muito solicitado para os trabalhos de motorista, né, João Neto? Ainda. É motorista, mototáxi. Essa semana eu fui duas vezes na morada nova. Fui de moto, fui de moto mesmo, como rapaz. Tranquilo e calmo. Ele faz muitos carretos aqui, anda com muita gente. Ele é um bom motorista, é um profissional. Mas, com certeza, ele já engana uma morte mais de 20 vezes. E essa história é verdadeira e mora aqui na semana. Se você quiser conhecer o João Neto, é só solicitar o serviço dele. Pergunta para o Urubu. O João Neto, muita gente conhece. Mas a maior parte é Urubu. Onde é Urubu? Ele vem atrás de mim mesmo, que vai carregar gado, aí me disse, rapaz. Você faz transporte de galo, de tudo, quanta coisa? Aqui não tem esse João Neto, não. Aí eu disse, tem, rapaz. Uma moreninha que anda numa gaiola, carregando bolso. Isso é Urubu. Eu estava sabendo que é Urubu, mas podia achar ruim. Mas não chamei Urubu. Se em Gairacema chamou Urubu, o bicho velho não é carnicereiro. Ele é motorista, viu? E enganou a morte 20 vezes. Bom, você que não conhecia essa história, conhece a história aqui do meu amigo Urubu. Muito obrigado pela sua entrevista, viu, meu amigo? E pela sua história doida, que eu não consigo acreditar, cara. É isso mesmo, é coisa que acontece, né? Pois é, essa é a história curiosa que nós trouxemos aqui da TV Iracema para você conhecer e você que está longe, que você não conhecia. E esse é o homem que enganou a morte 20 vezes. Com imagem de Alisson Duarte. Eu preciso que o filho para a redação da TV Iracema.